Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, toma todo o meu ser e fama-lhe, abraça-me Senhor, abraça-me todo o teu amor, vem chama-lhe uma de amor, vem Espírito Santo de Deus, o coração de Jesus sobre nós. Sopra Espírito Santo neste lugar, sopra Espírito Santo, vem nos consolar, sopra Espírito Santo neste lugar, sopra Espírito Santo, vem nos consolar. Vem preencher, vem preencher nossos corações. Vem preencher nossos corações. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito que a força é devida, sopra em nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. A carta de Hebreus diz assim, ainda não tens resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então, Jesus, por amor a nós, ele lutou, ele venceu a morte, venceu também todo o pecado, pela morte de paixão e cruz, né? Sua paixão a cada um de nós. Então, ali, ele venceu, derramou o seu sangue por nós. E nós, como nós estamos vivendo a nossa vida, estamos derramando o nosso sangue por amor a Jesus, o sangue é isso. Aquilo que está difícil para nós, né? Oferecermos por amor a ele, que ele nos dá força para superarmos as nossas dificuldades. Na luta contra o pecado, na luta contra a nossa fraqueza. Então, vamos pedir ao Senhor mesmo, né? Que ele venha mostrar para nós aquilo que nós devemos mudar nessa Semana Santa, né? Porque nós que temos nossos oferecimentos, temos a nossa cruz a carregar de cada dia, se nós carregarmos com amor, ela se torna leve, suave. Nós carregarmos essa cruz, arrastando ela, ela se torna mais pesada. Então, nós temos que oferecer tudo por amor a ele. Na hora que está doendo, na hora que está em um momento difícil, oferece. Aí, quando você está se doando, se doar o seu irmão, aí vai se doar até se doer, né? Aí você está se doando, você esgotou aquele dia, aquele dia você achou que se doou bastante, mas daqui a pouco alguém te pede algo. É aquele algo que te custa agora e você tem que dar. Às vezes um favor seu, às vezes uma ajuda, ou às vezes uma palavra de consolo. Aí você vai e está cansado, mas Deus pediu aquilo. Você vai lá e consola aquela pessoa. Então, que nós possamos, nessa Semana Santa, né? Iniciando hoje, né? Em Isaías, né? O profeta Isaías 53, falando mesmo sobre esse desfigurar-se dos nossos pecados, né? Eles ficam muito mais chagados do que nós possamos ver nesta imagem. Mas por nossos pecados e por amor a cada um de nós, ele se deixou entregar-se numa cruz para nos salvar. E você agora fecha seus olhos um momento. E antes de você olhar para esta cruz, eu quero que você imagine Jesus crucificado. Como você o deseja. Mas você imagine esse Jesus. E esse Jesus, que você teve uma experiência já, uma vez, com Jesus, que ficou marcado na sua vida. Ou se você nunca teve ainda, este é o momento de você ter essa experiência com Jesus. E quando você teve essa experiência com Jesus, você reconheceu que Ele é o Senhor da sua vida. Que sem Ele nada podemos, nada somos, nada fazemos. E Ele é que vem fazer em nós, se nós o deixarmos, Ele adentrar na nossa alma, no nosso coração. Ele se deixou ainda, deixou a água e sangue por a cada um de nós. E nós, estamos nos doando inteiramente a esse amor, na vida de oração, numa entrega mais íntima com Ele. E deixar mesmo ser banhado por esse sangue que nos lava, que nos purifica. Esse sangue que nos liberta de todo o mal, de todo o pecado. Liberta de nós mesmos, muitas das vezes, das nossas fraquezas. Daquilo que vem ao nosso ouvido, a falar, nós mesmos que vem tirar a paz, né? O inimigo, às vezes nós mesmos com intrigas. Até mesmo nós nos culpando de algo. Quem culpa é o demônio. Deus nos ama, Deus nos perdoa e nos quer mudança de vida. Que é uma proximidade maior nossa dEle. Deixe Ele adentrar na nossa alma hoje, no nosso coração, de forma diferente. Que essa Semana Santa, você que foi convidado hoje a estar aqui, para começar a iniciar a Semana Santa, como se fosse a última da sua vida. Mas, intensamente, é isso que Deus pede. Viver intensamente. Porque Ele nos ama muito. E Ele cuida de cada um de nós. Tenho esperado esse momento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.